E aí, não dizem que na falta de um cavaco não serve uma viola? Se liga no que a gente vai fazer agora, não bola tão. Vamos ensinar as gordinhas a lançar. Ei, gordinha, se liga no swing, vai! Vamos balançar, assim, ó. Balança, balança, balança. Balança, balança as cadeiras. Balança, balança, balança. Oh, balança, balança as cadeiras. Balança solta ou agarradinho. Bate e rebate no miúdinho. Pula pra frente, pula pra trás. Balançar o corpo satisfaz. Balança, balança, balança. Balança, balança as cadeiras. Vem, balança solta ou agarradinho. Bate e rebate no miúdinho. Pula pra frente, pula pra trás. Balançar o corpo satisfaz. Vem balançar. Pula sagaz. Balança, balança, balança. Oh, balança, balança as cadeiras. Yo, 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 yo. Vai baixando agora que a gente vai mandar o refrão. Swing. Baixinho, baixinho. Assim. Ao som do cavaquinho, recorreca e do cavalo. Mão na cabecinha, você vai até embaixo. Ao som do repique, do paneiro e do violão. Bandeirão palminhas levantando as suas mãos. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá.